Olá, Margaret! Como você está? Vamos esperar um pouco. Vamos esperar um pouquinho para eu compartilhar aqui minha tela. Eu acho que eu vou compartilhar minha tela enquanto isso. Olá, pessoal! Deixa eu compartilhar aqui só um minuto. Olá, Inês! Muito bem! Olá! Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, certo? Ok? Tudo bem, também. Então, vamos lá, pessoal. Só um minutinho aqui que eu vou colocar um... Vou fazer uma transmissão aqui pelo Instagram também. Não vai ficar tão boa, mas eu vou fazer um go live aqui. Vamos ver... Ok! Então, pessoal, vamos lá! People, então vamos lá. Eu sou a Teacher Tati. A gente está iniciando aqui uma série de lives sobre como facilitar a vida de vocês. Então, como deixar o inglês mais fácil. Ok? Então, a gente vai falar sobre... Inglês é fácil. E eu posso provar uma série de lives para facilitar a vida de vocês. Para você que já estudou inglês antes e não conseguiu fazer. Para você que ficou frustrado porque, às vezes, já aprendeu em outros lugares e não foi aquilo que você esperava. Então, a gente consegue mostrar para vocês que pode ser fácil. Que o inglês é fácil. Ou que o inglês não é tão difícil assim, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Então, da minha trajetória, juntamente com a Teacher Marina, que hoje vai chegar daqui a pouco aqui para me auxiliar, porque ela está em aula nesse momento, né? Então, eu sou a Tatiane, trabalho junto com a Teacher Marina. Eu sou mestre em linguística aplicada e estudos da linguagem pela PUC de São Paulo. Mas a minha primeira formação é relações internacionais. E a minha segunda formação é pedagogia. Eu já sou professora há bastante tempo. Eu sou professora há 25 anos. Então, eu tenho uma experiência razoável, né? Com o ensino de línguas. E eu fiquei fluente no Brasil. Então, eu não fui para fora, eu não fiz um intercâmbio. Tudo que eu aprendi aqui, toda a minha fluência, eu adquiri aqui. Com o tempo de estudo? Com o tempo de estudo. Mas eu adquiri aqui. Então, a gente não precisa sair do nosso país para ficar fluente, né? Mas precisa de um pouquinho de dedicação, right? Então, vamos lá. Depois de tudo isso, falando da minha trajetória um pouquinho profissional, né? De 25 anos de aula. Eu e a Marina, a gente se encontrou aí pelo caminho. Mas essa é uma pauta para uma outra live, né? Eu e a Marina nos conhecemos numa escola onde a gente trabalhou junto. E ao longo desses anos trabalhando juntas, e mesmo antes, a gente foi percebendo algumas formas de aprendizagem, né? O que funcionava para alguns alunos. O que não funcionava para alguns alunos. Nem todo mundo aprende da mesma forma. Às vezes, a gente tem a mesma metodologia para um grupo, mas o grupo não aprende da mesma forma. Então, a gente consegue... A gente foi adaptando ao longo da nossa trajetória o que melhor se adaptava para cada aluno, né? Então, a gente foi testando com os alunos os nossos métodos. E a gente chegou a desenvolver um método chamado PEA. Então, o que é o método PEA que a gente faz com os nossos alunos? O primeiro passo desse nosso método é perceber. Então, o nosso primeiro pilar é o perceber. A gente quer que vocês, alunos, percebam as estruturas que a gente usa, né? Desde a primeira aula. Porque dá sim para a gente falar inglês desde a primeira aula. Então, a gente quer que vocês percebam as estruturas que a gente está usando para se comunicar. Um segundo passo é o entender. Então, a gente quer que, após perceber, o aluno entenda aquilo que ele está fazendo, né? Então, ele pode entender a partir daquelas estruturas percebidas. Faz o processo de entendimento ali. Vamos entender como é que aquilo é usado. E o nosso terceiro pilar é aplicar. Então, primeiro a gente percebe as estruturas, desperta o nosso olhar, desperta o nosso conhecimento para aquilo. Depois, a gente faz o processo de entender como que a gente usa isso, em quais situações a gente usa. Vamos treinar um pouquinho. E a gente vai para o aplicar. Efetivamente fazer, né? Efetivamente falar, efetivamente escrever, efetivamente se comunicar. Ok? Eu vou mudar um pouquinho aqui de slide, porque eu não vejo vocês. Então, se vocês me perguntarem alguma coisa aqui no chat, eu respondo depois, tá bom? Mas pode colocar aí as dúvidas, se vocês tiverem. So, let's go! Vamos para o que interessa? Como é que a gente faz isso, né? Então, o nosso primeiro passo aqui é o que estava lá no nosso post do Instagram. Então, a gente fala que, ai, inglês é muito difícil, teacher. Inglês é muito mais difícil que português, né? E aí, a gente tem lá, por exemplo, um exemplo do verbo fazer. Então, faço, fazes, faço, fazemos, fazês, fazem, fazia, fazias. E por aí vai uma lista enorme. Enquanto em inglês, a gente só tem do, did, doing e done. Não é muito mais simples? Não é muito mais fácil do que todas essas conjugações que a gente tem em português? É sim, né? Então, vamos lá. Vamos começar ali pelo nosso método, né? So, let's start by our method. Então, vamos começar com a história do perceber. Como é que é esse perceber, teacher? Bom, se a gente pegar lá o do do slide anterior, que é o primeiro verbinho que a gente colocou lá. Então, o que é o do? O do é fazer. E como é que eu falo eu faço? I do. E como é que eu falo eu como? I eat. E como eu falo eu vou? I go. Eu viajo. I travel. Eu danço. I dance. Eu voto, né? Domingo a gente tem que votar. Eu voto. I vote. E eu dirijo, por exemplo, I drive. Então, o que a gente faz aqui nessa primeira etapa? A gente consegue perceber que a forma do verbo que a gente usa eu consigo usar com I, por exemplo. Então, é só eu juntar o I, que é a pessoa de quem eu tô falando aqui, e o verbo. E eu já tô falando ali algumas estruturas, né? I do. I eat. I go. I travel. I dance. I vote. I drink. E o que que é legal no inglês? Que a gente vai usar essa mesma forma pra outras três pessoas fora o I. Então, a gente vai usar essa mesma estrutura pra we, que é nós, pra you, que é você ou vocês, porque a estrutura em inglês não muda se você é singular ou se você é plural, e pra they, que é eles ou elas. Então, fica tudo igual, teacher? Mais ou menos tudo igual. Fica assim, a gente só vai trocar a pessoa. Por exemplo, I do, eu faço, e nós fazemos, we do. I eat, eu como, e você come, you eat. I go, eu vou, e eles vão, they go. Eles ou elas, né? Eles ou elas vão, they go. I travel, eu viajo. E como é que eu falo você ou vocês viajam? You travel. I dance, eu danço. E nós dançamos, we dance. I vote, eu voto. E eles votam, eles ou elas votam, they vote. I drive, eu dirijo. E nós dirigimos, we drive. Então, o inglês é fácil, people, porque olha, a gente vai usar a mesma forma do verbo aqui, só colocando as pessoas. Então, eu preciso me atentar de quem eu tô falando e trocar a pessoa. O verbo vai ficar igual aqui, né? Por exemplo, vamos lá pro entender. Teacher. Então, eu posso usar a mesma estrutura pra todo mundo. I do, we do, you do, they do. Pode, guys? Pode sim. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente escolheu outros verbs. Por exemplo, work, que é trabalhar. Como é que eu falo eu trabalho? I work. E nós trabalhamos? We work. Como aqui. Right? O verbo play é jogar. Então, como é que eu falo eles ou elas jogam? They play. E se fosse eu jogo teacher? I play. E se fosse você joga teacher? You play. Ok? O verbo drink é o verbo beber. E você bebe? You drink. Né? E eu bebo teacher? I drink. Right? O verbo run é correr. E elas correm, por exemplo, they run. E eles correm. They run. E nós corremos. We run. Ok? O verbo study é estudar. E nós estudamos. We study. E eu estudo teacher. I study da mesma forma. Right? O verbo read é ler. E você lê. You read. E eles leem. They read. E nós lemos teacher. We read. Ok? Que é o caso aqui ó. De swim. Swim é nadar. E eu nado teacher. I swim. E nós nadamos. We swim. E você nada. You swim. You swim. Né? Então essa aqui é a nossa fase do entender. Ah, então aqui a gente consegue entender que pra essas pessoas aqui. I, we, you e they. É só eu juntar o verbo com a pessoa que eu vou tá falando situações. Eu vou tá me expressando no presente. Right? Good. So, let's move on. Então a gente precisa ir pra prática. Né? A gente precisa praticar. Aplicar essas estruturas que a gente já, esses pilares que a gente já percebeu. Né? Então a gente percebeu. Entendeu. Vamos praticar um pouquinho. Vamos aplicar um pouquinho. Por exemplo, se eu tenho drink, que é o verbo beber. Como é que eu falo eu bebo, people? I drink. Né? E você bebe. You drink. E nós bebemos. We drink. E eles ou elas bebem. They drink. A mesma coisa com o verbo have, que é ter. E eu tenho. I have. E ele tem. They have. Ups. Sorry. Ele não. Desculpa. Eles têm. They have. E nós temos. We have. Right? E com o verbo come, que é o verbo vir. A mesma coisa. Eu venho. I come. Nós viemos. We come. Right? Sleep. É o verbo dormir. E eles dormem. They sleep. E nós dormimos. We sleep. E eu durmo. I sleep. I sleep. Right? A mesma coisa com o walk, que é andar. Eu ando. I walk. Eles andam. They walk. Ok? Buy. Buy é o verbo comprar. Né? Então, comprar. I buy. Eles compram. They buy. Nós compramos. We buy. Right? Start. Talvez vocês já conheçam esse verbo, né? O verbo start. Para quem joga videogame aí, deve ser uma palavra conhecida. Para quem corre, é uma palavra conhecida, né? Então, start é começar. E eu começo. I start. E você começa. You start. Ok? Love. Love é um verbo conhecido também. É uma palavra que a gente já conhece, né? Então, love é amar. E eu amo. I love. E você ama. You love. E eles amam. They love. Ok? Mesma coisa com understand, que é o verbo entender. Ah, teacher, tá bom. Então, eu entendi o método PEA. Perceber, entender, aplicar. Good. Então, eu entendo. I understand. Você entende. You understand. Nós entendemos. We understand. E eles ou elas entendem. They understand. Tá? E não é diferente pro verbo leave, que é morar. Eu moro. I live. Você mora. You live. Eles moram. Eles ou elas moram. They live. E nós moramos. We live. Alright. Até aqui fácil, né? Nada muito difícil. Tá bom. Teacher, você tá me convencendo aí que é fácil. Right, babies. Vamos lá. Mas como nem tudo na vida assim é tão facinho, a gente tem umas pequenas regras, mas que não mudam muito a nossa vida. Olha só. Percebendo aqui, nesse primeiro slide, o que a gente percebe que tem igual em todas essas palavras? Todas elas terminam com S. Né? Né? Então, quando a gente estiver falando de he, que é ele, she, que é ela, e it, que a gente usa pra se referir a coisa, a lugar, ou algum bicho, algum animal, a gente usa o it, né? Seria o ele ou ela pra coisas, lugares ou animais. Né? Então, pra essas pessoas, no present, que a gente tava ali, né? I go, they go, we go, you go. Pra essas pessoas, a gente vai pôr um S no final do verbo. Então, dance é dançar. Como é que é eu danço? I dance. E ele dança? He dances. Right? Tem que ter um S ali. To eat. Comer. How can I say você come? You eat. E ela come? She eats. S there too. Right? Chove. Chove não dá pra mudar, só dá eat, né? Que em inglês, em português a gente pode colocar o verbo sozinho, né? A gente não precisa dizer quem choveu, porque ninguém chove. Chove pela natureza. Mas em inglês, mesmo sendo o verbo rain, que só pode ser o tempo que chove, a gente precisa colocar ele ali. Então, it rains. Chove. Right? Travel. Viajar. Nós viajamos. We travel. E ele viaja. He travels. Right? Work. Trabalhar. Você trabalha. You work. Work. E ela trabalha. She works. Ok? Vote de novo, porque a gente tem que votar domingo, não tem jeito. I vote. Eu voto. E ele vota. He votes. Ok? E sleeps. Sorry. To sleep. Dormir. Eu durmo. I sleep. E o meu doguinho ou o meu cat que tá dormindo ali? Como é que eu falo ele ou ela dorme pro meu pet? It sleeps. Então, qual que é a estrutura que a gente precisa perceber aqui? A gente precisa perceber que pra falar no present de he, she ou it, a gente precisa pôr um s no verb. Ok? Tá. Então, aqui a gente já pode aplicar o pé inteirinho, né? Então, a gente percebeu que tem um s. A gente já passou ali pelas outras pessoas. A gente pode tentar fazer ele aqui, né? Então, se eu falo do verb find, que é encontrar. Eu encontro. Eu encontro. I find. E ele encontra. Como é que fica? He finds. Right? Então, he finds. To visit. Visitar. Como é que eu falo ela visita? She visits. Ok? Read. Ler. E ele lê. He reads. Right? We need an s. He reads. Ride. É andar de alguma coisa. Andar de bicicleta, andar de ônibus, né? Ride. How can I say ela anda? Anda de bike, por exemplo. She rides a bike. Right? Come. Come. É vir. How can I say o meu doguinho? O meu doguinho vem. It comes. O meu gatinho vem. It comes. O meu bird vem. It comes. Ok? Drink. Beber. How can I say ele bebe? He drinks. Right? Eat. Comer. Igual a gente fez aqui. How can I say ela come? She eats. Right? A like. How can I say ele gosta? He likes. Ela ama. She loves. To make. To make. É fazer. How can I say ele faz? He makes. Sell. Vender. How can I say ela vende? She sells. Right? Look. Look. Is olhar. How can I say o meu pet, o meu dog de novo? O meu dog olha. It looks. With the idea of. Ele olha. It looks. Right? Walk. Andar. How can I say meu gato anda? It walks. Right? Run. 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 É aqui? Tudo bem. Então, vamos continuar mostrando para vocês que é fácil. Como assim, teacher? Aqui, ó. Pegando o did. Teacher, o que é o did? O did é o passado, né? Então, o did é o fazia, o fez, né? Que em português a gente tem eu fiz e eu fazia. Eu comi e eu comia. Em inglês a gente só tem o did. E o que é super legal aqui? Que para todo mundo no passado, o verbo é igual. Eu sabendo como é que eu uso esse verbo no passado, ele não vai mudar para nenhuma pessoa. Ele só vai mudar ali de acrescentar um S no present. Eu faço, I do. Ela faz, she does. Eu corro, I run. Ele corre, he runs. E eu fiz, teacher? I did. Oh, que lindo. E ele fez, teacher? He did. E ela fez? She did. E o meu cat ou meu dog fez? It did. Nós fizemos? We did. Você ou vocês fizeram? You did. E eles ou elas fizeram? They did. Não é lindo? Não é mais fácil que o present? É muito mais fácil. Sabendo qual que é o verbo no passado, ele não muda para ninguém. Para todo mundo, fica igual. Então, a gente pode pensar aqui no ate. O did é o passado de do. E ate é o passado de it. I ate. I ate. Right? Então, eu comi ontem. I ate yesterday. Ok? So, let's go there. E o he? Como é que fica? He ate. Mesma coisa, porque no past não muda para ninguém. Eu sabendo qual que é o past, fica o verbo igual para todo mundo. Então, she ate. Right? Ela comeu. E o meu dog ou meu fish? Eu tenho um fish. Meu fish comeu. Como é que eu falo que o meu peixinho comeu? It ate. Right? E a Marina e eu? A Marina e eu almoçamos juntas hoje. Como é que eu falo nós comemos? We ate. Ok? E você ou vocês comeram? Você comeu ou vocês comeram? How can I say you ate? E eles ou elas comeram? They ate as well. Right? Difficult. Tá fácil até aqui, né? Tá maravilha, não tá? Tá muito mais fácil que o present. Não tá muito mais fácil que o present. Acabou, teacher? Não, né, people? Porque nem tudo é essa maravilha toda. Mas vamos lá que a gente vai te ajudar. O past, o que a gente precisa saber? Qual que é o passado dos verbos, né? E a gente tem dois tipos de past. Na verdade, a gente tem duas formas pra ele. Uma é regular e uma é irregular. Nessa primeira forma aqui, o que a gente consegue perceber que é igual pra todo mundo? Né? O que tem de comum aqui pra todo mundo? A gente tem um id. Right? Que é comum aqui pra todo mundo. Right? Então a gente vê um id aqui. Id, 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 né? E, d, id, id. Teacher, como é que eu pronuncio essas palavras? Elas são todas iguais? Não. Elas têm uma certa, uma pequenina diferença. Mas agora, no começo, isso não é tão importante. Então. Ele dança. He dances. Mas ele dançou. He danced. Ah, ok. He danced. E dezinho lá no final. Ela visita. She visits. Eu visito. I visit. Mas e ela visitou? She visited. E dezinho aqui também. She visited. No passado aqui, fica igual pra todo mundo. Right? Chove hoje. Chove agora. It rains. Chove. E choveu ontem, teacher? It rained. Né? It rained. E dezinho ali também. Ele viaja. He travels. Eu viajo. I travel. E ele viajou. He traveled. E nós viajamos. We traveled. E eles viajaram. They traveled. Ok? She works. Ela trabalha. E ela trabalhou. She worked. E nós trabalhamos. We worked. E eles trabalharam. They worked. E ele trabalhou. He worked. Ok? He votes. Ele vota no present. E ele votou. He voted. E nós votamos. We voted. E ela votou. She voted. Ok? She likes. Ela gosta. Eu gosto. I like. E ela gostou. She liked. E você gostou. You liked. E eles gostaram. They liked. Né? Então, aqui o verbo regular é lindinho. Porque a gente pega o verbo do jeito que a gente conhece. E acrescenta um ed no final. No caso do danced, por exemplo, olha, o verbo já é dance. Aqui eu só acrescentei um d. Não foi nem o e. O e já estava ali, né? Nos outros eu acrescentei um d. Aqui, ó. Um ed. Ó. Visted. Ed. Reigned. Ed. Traveled. Ed. Worked. Ed. Ed. O vote. É o mesmo caso do dance. Só precisei acrescentar um d porque o e já estava ali. E a mesma coisa com o like. Então, essas são as formas dos verbos no passado. Dos verbos regular. Até aqui, maravilha. Tudo muito fácil. Teacher, realmente, você tem razão. O passado é mais fácil que o present. De fato, ele é mesmo. Porém, como nem tudo são flores, né? A gente precisa rezar para Nossa Senhora Elizabeth II para nos ajudar aqui. Por quê, teacher? Porque a gente tem os irregular verbs. Para quem já estudou inglês alguma vez na vida, isso inclui lá o inglês que a gente aprendeu na escola. A gente já viu esses verbs aí em algum momento. A gente lá na escola tinha que estudar uma tabela de verbos. Não sei se vocês se lembram disso. Eu, por exemplo, tive um professor na escola, no ensino fundamental, acho que sétima série na minha época, que fazia a gente decorar esses verbos, né? Teacher, decorar é um caminho? É um caminho. Se funcionar para você, pega a lista de verbos lá. Hoje em dia tem na internet super fácil. Você fica ali estudando os verbs e decora. Se não for doloroso esse processo para você, maravilha. Mas, os verbos mais usados, como esses que eu coloquei aqui na tela, que a gente já vai falar sobre eles, são verbos que a gente acaba memorizando com o uso, com a prática. Então, como a gente percebe, né? Eu e a Marina, nós entendemos que a aprendizagem, ela é integrada, ela é um sistema integrado, a gente precisa ler, ouvir, falar, escrever um pouquinho. E aí, todas essas habilidades interligadas vão contribuir para que a gente consiga memorizar os verbos, não necessariamente ali com uma lista decorando, igual a gente fazia lá na escola, tá? Mas vamos falar um pouquinho deles. Os verbos irregulares, eles não têm uma regra fixa. Eles têm uma forma. Por isso que não dá para a gente pensar igual aqui, ó, no regular, que a gente acrescenta um ED. Eles têm formas diferentes. Por exemplo, went é passado de go. Então, eu fui, I went. Ela foi, she went. Nós fomos, we went. Eles foram, they went. Por exemplo, right? Slept é passado de sleep. Então, ela dormiu, she slept. Eu dormi, I slept. Nós dormimos, we slept. Você dormiu, you slept. Ok? Drove é passado de drive, de dirigir. Então, ele dirigiu, he drove. Eu dirigi, I drove. Marina dirigiu, she drove, por exemplo. Ok? Eight, que a gente viu no slide anterior, é o past de eat. Então, I eat. Eu como e eu comi. I ate. E nós comemos, we ate. Ok? Drank é passado de drink. E toma cuidado aqui, people, que a pronúncia é drank, com E mesmo, som de E. Drank. Porque drunk é bêbado. Né? Então, é they drank. Eles beberam? They drank. E nós bebemos? We drank. E eu bebi? I drank. Ok? E o speak, que é o verbo falar, né? Speak English, por exemplo. Falar. Ups, sorry. O past é spoke. Ok? O past é spoke. Então, você falou, you spoke. Eu falei, I spoke. Nós falamos, we spoke. Eles falaram, they spoke. Alright? Difficult. Mais ou menos. Se a gente entender que a gente precisa saber alguns verbos in the past, que não vai ter muito jeito, mas que a gente consegue aprender com o uso, com o tempo, com a prática, fica tudo mais tranquilo. Ok? Muito difficult até aqui, people. Ah, não tá, né, guys? Tá bom até aqui, né? Então, vamos lá. E aí, eu separei aqui duas coluninhas de verbs. Alguns verbs que são regular e alguns verbs que são irregular pra gente tentar fazer. Né? Então, por exemplo, como é que eu falo, eu falei. Vocês querem colocar aí no chat, eu falei? Como é que fica? Eu vou mudar aqui a minha aba, né, pro pessoal aqui do YouTube. Desculpa, do Instagram. A minha aba aqui, pra conseguir ver o que vocês colocam aí. Né? Se vocês quiserem colocar. Como é que eu falo? Por exemplo, eu falei, eu escovei, pode ser eu escovei o dente, eu escovei o cabelo. Eu liguei, ou eu chamei alguém, que é o verb call. Né? Como é que vocês acham que a gente coloca? E se eles são regular, como é que fica o finalzinho desses verbs? Podem colocar aí no chat, se vocês quiserem. Só o final deles, né? Antes da gente falar sobre eles. Sorry, people, tem... Yeah, I asked. Very good. Tem um delayzinho aqui pra mim, tá? Sorry. Vocês colocam aí, mas eu demoro um pouquinho pra ver aqui. Ah, Luísa. Thank you. Virtual hug. The same to you. Virtual hug. Very good. Right. Então, people, como esses verbos são regular, né? Ele vai ficar ali com o ed no final. Então, não importa a pessoa. Lembra que todos os verbos no passado ficam iguais pra todas as pessoas. Então, se for eu, I asked. Se for ele escovou, he brushed. Né? Se for nós ligamos ou nós chamamos alguém, we called. Change. Mudar. Nós mudamos. We changed. Eu mudei. I changed. Ok? Eles mudaram. They changed. E clean. Que é limpar. Né? Você limpou. You cleaned. Nós limpamos. We cleaned. Ela limpou. She cleaned. Ok? Help. Ajudar. Help também é um regular verb. Então, como ele fica no passado? Helped. E aí, helped pra todo mundo. I helped. You helped. They helped. We helped. Ok? Move. Move é mudar. Mudar-se. Né? Mudar de lugar ou mudar. Mudar-se de casa, por exemplo. Então, I moved. Você mudou. You moved. Eles mudaram. Agora moram em outra cidade. They moved. Right? You want. Que é o verbo querer. O último da nossa listinha aqui. Fica como no past? Wanted. Né? Então, eu quis. I wanted. Você quis. You wanted. Eles quiseram. They wanted. Nós quisemos. We wanted. Ou o verbo querer, como ele é bem diferente em português. Mas, em inglês, wanted pra todo mundo. Vida que segue aqui, maravilhoso. Right? O que mudou um pouquinho a nossa vida é o irregular verb. Né? Então, chose é o passado de choose, que é escolher. Então, por exemplo, ela escolheu. She chose. Né? Nós escolhemos. We chose. Hi, Kelly. Thank you for being here. Eles escolheram. They chose. Você escolheu. You chose. Right? Cost. Ele aparece como um verbo irregular, porque ele é igual. Ele é cost no presente e ele é cost no passado. Ai, teacher. E como que eu vou saber? Temos algumas formas. Porque a gente percebeu lá no comecinho da aula e entendeu como é que esse processo funciona. Então, se eu estiver falando de cost pra I, eu vou falar eu, no caso, I não dá pra cost, né? Teria que ser it, porque custa. Cost é custar. Então, isso custa. Eu vou precisar do contexto da frase pra saber se it cost é present ou it cost é past. Né? Mas, pelo contexto, dá pra saber. All right? E aí, só pelo contexto, teacher? Aí, só pelo contexto. Mas, pensa. É um verbo a menos. Vocês precisam saber uma forma no passado. É cost, cost. Ó, que lindo. Né? Find é encontrar. E encontrou ou encontraram? Found. Então, eu encontrei. I found. Eles encontraram. They found. Você encontrou. You found. Ela encontrou. She found. Right? Give é o verbo dar, né? E eu dei, dei um presente pra minha mãe. I gave her a present, né? Eles deram. They gave. Nós demos. We gave. Né? Fica igual pra todo mundo. E have, que é o verbo ter. Qual que é o past? Had. I had. I had. You had. They had. We had. Right? Esse verbo é o verbo know. Que é o verbo saber, conhecer. A gente adapta a tradução dele pro português, dependendo do contexto que ele é usado, né? E aqui a gente não pronuncia o cá. Então, é o verbo know. Know. I know. Eu sei. E eu sabia ou eu soube. I knew. A gente também não producia o cá, né? I knew. E ele sabia. He knew. E ela soube. She knew. E eles souberam. They knew. E por aí vai. Mesmo verbo pra todo mundo, né? O lose é o verbo perder. E o passado dele é o lost. Pra quem assistiu esse seriado aí alguns anos atrás na TV, talvez saiba, né? Da tradução dele. Então, que lost é perdi. Ou perdeu. Ou perderam. Depende da pessoa. Então, I lost. Eu perdi. Ela perdeu. She lost. Eles perderam. They lost. Nós perdemos. We lost. Nós perdemos o jogo, por exemplo. We lost the game. Right? E o verbo say, que é o verbo dizer, no passado ele muda um pouquinho a pronúncia, né? No presente é say, no passado é said. Igual a pronúncia de triste. Said, né? Então, I said, eu disse. He said, ele disse. She said, ela disse. They said, eles disseram. All right, people. Não é fácil? Ajudei vocês aqui com alguma coisa? Pode colocar aqui no chat pra mim. Pode fazer alguma pergunta aqui, se vocês quiserem. Tá? É uma forma da gente perceber os verbs, né? Então, que eles são regular e irregular. Tá bom? Teacher. E o doing? O doing é o fazendo, aqui nesse caso, né? Então, doing é fazendo. Vem do verbo do, fazer. Tá, teacher. E olha só que lindo. People. Doing é fazendo. O que tem aqui, antes da gente falar deles, que se repete? Então, a gente pode perceber aqui. O que a gente pode perceber? Que é igual em todos os verbs. Né? É o finalzinho deles, né? Todos eles têm ing, 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 ing. Então, uma característica desse tempo, que é o fazendo, no caso do doing, que é o fazendo, é o, né? O verbo fazendo. A gente põe um ing e ele vira um endo, ando, indo, em português, teacher. É. Ó, eu estou fazendo, I'm doing. E eu estou trabalhando. I'm working. E eu estou cozinhando. I'm cooking. E eu estou lendo, for example. I'm reading. E eu estou andando. I'm walking. E eu estou viajando. I'm traveling. Então, é só a gente colocar aqui um finalzinho, ing, in English, ind, para virar, para eu me expressar, para eu contar para as pessoas o que eu estou fazendo agora. I'm doing. I'm working. I'm cooking. Né? I'm talking to you. Estou falando com vocês. I'm talking to you. Ok? E a gente pode pensar por esses verbos aqui, por exemplo. Então, como que eu digo eu estou dançando, né? Dance é dançar. Como é que eu digo eu estou dançando? People, põe aí no chat para mim, se vocês puderem. Como é que eu estou dançando? How can I say that? Eu estou dançando. Como será que fica? Vocês podem colocar outros também. Pode ser o live, que é o morar, o viver. Como que eu falo a Kelly, por exemplo, é uma student que morava aqui em Santo André e agora não mora mais. Ela mora em outro lugar. Então, como é que ela fala para mim? Ai, teacher, eu estou morando em tal lugar. Né? Eu estou indo. How can I say eu estou indo? Que é o verbo go, por exemplo. Any idea? No? Yes, no? So, let's go then. Então, vamos lá. Eu estou dançando. I'm dancing. Live. Morar. Ou viver. How can I say eu estou morando em Santo André? I'm living. Em Santo André. Go. Ir. How can I say eu estou indo? I'm going. Right? Come. É vir. Eu estou atrasada para a reunião com a Marina. A Marina fala, cadê você? Eu falo, estou vindo, ma. Estou vindo para casa. Wait. Estou chegando. Estou vindo para casa. So, I'm coming. Yes? I'm coming. Watch. Assistir. How can I say eu estou assistindo? Assistindo TV, assistindo filme, assistindo uma live no YouTube. Né? I'm watching. I'm watching TV. I'm watching a live. Ok? Study. Estudar. How can I say eu estou estudando? I'm studying. Very good. I'm dancing. Nice, Margaret. I'm dancing. Great, Kelly. Living in Santos. Very good. Yeah? How can I say play? Play is jogar. How can I say eu estou jogando? I'm playing. Right? I'm playing. Buy. Comprar. How can I say estou comprando? I'm buying. Estou comprando agora, aqui nesse momento, um celular novo. I'm buying a new cell phone. Ok? Send. Enviar. How can I say eu estou enviando? Estou enviando uma mensagem para Kelly. Estou enviando um e-mail. I'm sending a message. I'm sending an e-mail. Right? Eat. Comer. How can I say estou comendo? I'm eating. Ok? E drink. Beber. How can I say estou bebendo? I'm drinking. Right? Yes? Fácil também, né? E aí a gente vai para o done. O done significa feito, né? Feito. E a gente usa ele para algumas estruturas aqui, ó. Eu pus aqui algumas expressions para a gente. Por exemplo, I'm done. Que tipo, ai, ó, deu para mim. I'm done. Não aguento mais. I'm done. Né? I'm done. The lesson is done. E aqui é a lição está feita. Né? The lesson is done. Está pronta a lesson. Lunch is done. O almoço está pronto. Está feito. Lunch is done. E a expression, well done. Que é bem feito. Well done. Ai, olha, teacher. Meu aluno faz a Kelly. Minha student faz. Teacher, fiz toda a lição. Fiz toda a homework. Ela está aqui. Well done, Kelly. Bem feito. Que legal. Well done. Parabéns. Né? Well done. Então, aqui a gente usa o done. Em algumas expressões que não necessariamente é literal ali. A tradução é literal. E a gente também usa para uma estrutura chamada present perfect. Que vai ser tema para uma outra live, né? Mas que tem a mesma forma. Olha só. I have done. A gente pode pensar nisso como eu fiz, né? You have done. E we have done. Então, a gente usa essa mesma estrutura aqui. Como que a gente faz para perceber esses verbos? A gente tem uma coluna de verbos. Aqui eu comentei um tempinho atrás, né? Que vocês já devem ter visto. Tá, teacher. E para que serve isso? Então, eu coloquei um link aqui do British Council, que é muito legal. Vocês podem usar, inclusive, para estudar. Ele funciona muito bem. É muito legal como material extra para a gente estudar, né? E eu peguei ele aqui, ó. Então, o que a gente tem nessa... Para que serve essa tabela de verbos? Para a gente se organizar. Então, o base form é o verbo como a gente conhece. Por exemplo, eu peguei ali o done, né? Então, o do é o verbo fazer, que está ali na base form. O passado é o que está na coluninha do meio. Então, todos os verbos irregulares... Porque os regulares é só acrescentar ed. Então, os verbos regulares não tem coluna. Só tem coluninha de verbo para os verbos irregulares. Então, o do, ele é do no base form. E no past? No past, ele é did, né? No past, ele é did. E o past participle, que a gente comumente chama de terceira coluna, né? E como é que ele é na terceira coluna? Ele é o done. Então, é assim que a gente se orienta na tabela de verbos, né? Que hoje, antigamente, era em papel. Hoje, a gente acha que online. Um exemplo é o site do British Council. Teacher, e como é que eu faço isso? Como é que eu acho o verbo? Então, eu não sei se o verbo build, por exemplo, quer construir. Eu não sei se ele é regular ou irregular. A gente acessa uma tabelinha de verbos e a gente vai procurar pelo base form. Sempre pela forma básica, né? Pela base do verb, que é build, por exemplo. E aí, eu vou olhar o passado dele. Se eu preciso usar o passado, vai ser built. E, coincidentemente, no past participle, na terceira coluna, ele também é built. Voltando aqui para o nosso slide. Vocês não viram, né, people? Sorry! Espera aí, deixa eu compartilhar essa tela aqui. Eu mudei de tela. Desculpa, vou compartilhar de novo para vocês. Espera aí. Então, vocês não vão ver o que eu estou falando. Sorry, vou compartilhar de novo. Guia do Chrome. Esse aqui. People, agora vocês estão vendo, né? Right? Good. Ó, nessa tabelinha que eu falei aqui do site do British Council, ele traz para a gente a base form. Essa é a base form, né? Então, tem as três coluninhas dos verbos. Eu estava, o meu exemplo ali do slide é o do, que é a base form. O did, que é o passado, que a gente já falou dele. E o done, que a gente falou agora, que está na terceira coluninha. Então, eu usei o exemplo aqui do verb build, né? A gente sempre vai procurar os verbos para a gente saber o passado, o past tense, ou participe o passado, que a gente chama de terceira coluna, pela base form. É assim que a gente se orienta para achar os verbos. Senão, fica muito difícil. Como é que eu vou deduzir como é que ele é no passado? Se bem que hoje a gente tem o Google para procurar, mas é muito legal ter uma tabela de verbos. Vou voltar aqui para o slide. Espera aí que eu vou ter que trocar o compartilhamento de novo. Just a minute. Espera aí. Vou compartilhar outra telinha novamente. Sorry. Here. Good. Vamos voltar aqui. Então, é assim que a gente usa os verbos, né? O particípio passado ou a terceira coluna vai ficar sempre aqui, que era o que estava aqui no slide anterior, do I have done, you have done, we have done. Nesse caso, é uma conjugação verbal, mas aqui não é. Então, a gente pode, às vezes, usar essas palavras que estão ali na terceira coluna, no particípio passado, para formar expressões, né? Não necessariamente usá-los só como verbs. Right? Good. Move on. E aí, people? É por isso que a gente desenvolveu um curso maravilhosinho para vocês, mas isso é para os alunos iniciantes que têm medo de falar inglês, que já tentaram aprender de algumas outras formas e que não conseguiram, que se sentem frustrados. A gente está aqui para auxiliá-los, para ajudar vocês, né? Porque a gente acredita que todo mundo pode aprender, que todo mundo é capaz de aprender e que todo mundo aprende. Alguns aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, mas todo mundo aprende. Isso é uma experiência que eu já tenho, então, eu já ensinei muita gente, né? Muitos alunos aprendem rápido, outros alunos não aprendem tão rápido, mas a gente vê um progresso em todo mundo. Todo mundo saiu de um lugar e chegou em algum outro lugar. Então, a gente acredita que vocês podem pela nossa experiência. E é isso. A gente elaborou um curso lindinho chamado No Fear, para vocês perderem o medo de falar inglês. E essas são algumas das coisas que a gente vai ter nesse course, né? Então, ele vai ter um tempinho aí de duração, uma fase inicial de seis meses de duração. A gente vai contar com as aulas gravadas também, para apoiar os alunos, né? Vai ter aula de conversação, fora a aula que... As aulas gravadas, né? Vai ter uma aula ao vivo com a gente. A gente tem uma planilha de estudos, para os alunos conseguirem se organizar, porque precisa se organizar para estudar, né? Para aprender uma língua. A gente vai ter um grupo no Telegram, para que vocês possam praticar o inglês durante a semana, além do que vai ser feito nas aulas. E, além de tudo isso, a gente tem uma free class semanal. Então, a gente conta com o apoio de vocês, para divulgar esse curso, para passar para as pessoas, porque a gente quer que todo mundo fale inglês, a gente quer democratizar o ensino nesse país, a gente acha que as pessoas precisam falar inglês, né? É uma porcentagem muito pequena da população brasileira que fala inglês. E a gente quer que todo mundo fale inglês, que vocês tenham empregos melhores, que vocês possam viajar com mais segurança, que vocês possam se comunicar com o mundo. E é isso. Right? Hi, Hudson! That's it, baby! Se vocês tiverem alguma question, pode fazer agora, eu posso responder aqui um pouquinho. A gente tem um link que eu vou... Eu coloquei aqui na tela, mas eu vou colocar aqui para vocês no chat também, tá? Só um minutinho. Que eu já coloco para vocês. Enquanto eu procuro aqui o link, eu vou pegar aqui rapidinho, vocês podem me fazer alguma pergunta aqui que eu respondo para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ah, a teacher Marina já colocou ali. Thanks. E esse aqui é um... É um forms que eu coloquei embaixo aqui da message da teacher, que é para quem quer agendar, fazer uma pré-inscrição, porque a gente vai abrir esse curso em dezembro, provavelmente no dia 1º de dezembro, e a gente tem pouquíssimas vagas, tá? Então, quem preencher esse forms, a gente vai dar prioridade para esses alunos primeiro, tá? São só 10 vagas, porque a gente não tem muitos horários. Então, a gente vai priorizar quem preencher esse forms, tá bom? E é isso, baby. Se vocês tiverem alguma question, pode colocar aqui, que eu respondo. Se não, é isso. Muito obrigada pela presença. Espero que eu tenha melhorado um pouquinho a vida de vocês e a esperança em relação ao idioma. E é isso, a gente se vê na próxima live. All right? Ah, thank you, Inês. Thank you very, very much. Ah, thank you so much. I hope to see you again. Espero vê-los na próxima, provavelmente na próxima quinta, provavelmente no mesmo horário, mas a gente divulgar ao longo da semana. All right? Thank you so much. Goodbye, guys. Tchau, 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 tchau.